Tá gravando? Tá piscando, tá gravando. Olha a batida. E aí, galera? Olha a batida. Um milho. Olha, saiu o airbag do Civic. Foi feio. Bateu no milho. Descruzamento, né? Bateu aqui no milho. Ah, aqui o milho foi parar lá em Terenos. Olha, gente. Saiu o airbag do Civic. Nossa, pior que nem foi tão forte a batida, cara. Então... Pegou na lateral do Uno, igual comigo. O Uno não vinha, tipo... Caralho, meu. Uno pegou na lateral, tipo na roda traseira, assim, entendeu? Ah, sei, sei. Pegou na porta traseira e na roda, assim. E aí, galera? In the city novamente. E o seguinte, pessoal. Eu queria já começar o vídeo agradecendo a galera que contribui no Patreon do Top Speed. Porque a gente ainda tem poucos patrões. Então, eu acho legal dar aquele... Aquele... Como fala? Aquela atenção aos poucos patrões que nós temos. Os patrões, vocês já sabem, né? Aquele povo... São os nossos patrão. É o povo que paga, que dá dinheiro pra gente. Assim, é... São pessoas que gostam do canal, assistem o canal e que acham que a gente merece um... Um dinheiro, né? É, na verdade, é pra ajudar mesmo. Pra ajudar, é mais pra ajudar a gente e incentivar a gente a continuar fazendo vídeos. Porque, afinal, a gente dá duro, trabalha, faz todos esses trabalhos. A ideia não é nem só isso daí. É o seguinte, primeiro, fala os nomes aí. Não, pera aí. Depois eu vou falar os nomes. Então tá, é o seguinte. É, por enquanto a gente tem 94 dólares lá no Patreon, que eu não entendi, ainda deixei lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar somar aí uns 150, 200 dólares, até mesmo... Daqui a um mês, dois meses, vai dar por aí. E aí eu vou entrar em contato com todos esses patrões aí. E eu vou ver com eles que carro que eles querem que a gente filme. E só quem é Patreon vai ter esse privilégio. Eu vou falar, que carro que vocês querem? É, beleza. O cara fala, tá, o carro X, quero isso, quero Ferrari, quero Maserati. Beleza, a gente vai ver qual que tem como conseguir. Eu tô só inventando mesmo. A gente vai ver qual que é possível conseguir. E se a gente conseguir, tipo, ah, Ah, tem um fã que tem tal carro. E que é o que vocês pediram aí, a maioria escolheu. E que ele deixa a gente filmar lá no não sei aonde. A gente vai pegar esse dinheiro aí que o pessoal contribuiu pra gastar aí com passagem. Espero que não seja de sair tão caro pra gente gastar com passagem. O que é esse um creator, cinco creator, três creator? Ah, não, é que ele ajuda mais criadores, entendeu? Ah, é? Uhum. A gente vai ver esse conteúdo, gente. Tá, entendi. Mas vocês entenderam que eu vou pegar essa grana aí e ver com eles o que vocês querem. E tentar ir atrás, independente de onde seja, porque a gente já vai ter o dinheiro pra gastar na passagem. Ou qualquer coisa. Bom, nós temos hoje, no Top Speed, depois que a gente criou isso aqui, nós temos 14. Na verdade são 11. Porque a gente já teve 14. É porque uma hora um entra, outro sai, né? Ah, entendi. Então são 11. Nós já tivemos 14, então. Ou não? É. Total de 14? Os atuais. Tá, a gente tem 11. Bom, o primeiro, que eu também não sei se é o primeiro, tá aqui. Não, acho que ele foi o segundo. O Matheus Mazotti? Não. Cadê o Matheus Mazotti? É o primeiro, hein? Ah, não. O Matheus Mazotti tá aqui. O Matheus Mazotti, ele é de Curitiba, Paraná. E eu conheço ele do grupo, dos grupos, né? Sim, sim. Ele é dos grupos aí. Aí tem o Vitor Sá, Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro. Temos também o Cliff Bernaldo. Ele é de Queimados. Nunca ouvi falar o nome dessa cidade. Queimados, deve ser o interior do Rio de Janeiro. Temos também o Diego's. Diego's. Não sei o que eu tô. Tem essa manhã de cor oeste. Eu tô queimados com o Diego. Diego Miocci Poton. Acho que é isso. Não sei. Me desculpe. Diego. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Vila Vela? Vila Velha, Espírito Santo. Temos também Guilherme de Souza. Não tá falando da cidade que ele é. Temos também o Gilvan Ribeiro de Andrade Filho. Também não fala da cidade que é. William Queiroz de Varziagrande, Mato Grosso. Aqui perto. Aqui perto. Aô, Mato Grosso, velho. Temos também Alan Barros de Oliveira. Não fala a cidade. Daniel Andrade, Brasília, Distrito Federal. Esse aqui. Elmer Mesquita de Macaé, Rio de Janeiro. E por último, mas não menos importante. Esse cara eu conheço. Quem é? Hector Prestes Rashid. Ele tinha um JCW. É? Coupé. Então eu troquei muita informação com ele. Eu até acho interessante porque ele não tava gostando do mínimo. Porque ele tava fazendo muito brilho de acabamento. Acho que ele tinha pegado o carro dele depois de mim. Eu peguei o meu em agosto. Ele pegou acho que o dele em setembro, se eu não me engano. E no mesmo esquema, ele conseguiu um descontão no JCW. Porque ele já ia sair de geração. Você acredita que... Eu não vou falar valores aqui, mas ele pagou 10 mil a mais que eu. E ele pegou um JCW Coupé. Caraca. Mas é, porque eu tava na promoção esses carros lá. Aqui não tinha. Se aqui tivesse, eu acho que até pegava. Mas não tinha. Por causa de 10 mil reais. Mas enfim. Esses são os nossos... Não, pera aí. Aí ele tava reclamando que ela tava tendo muito barulho de acabamento. Falei, não, mas o meu também é assim. Mas eu levava na consultora, eles arrumavam e voltavam. Ele falou que os dele nunca arrumavam. Porque ele ficou puto. Pegou e vendeu o carro. Vendeu e pegou um Golf GTI. Então aí hoje ele é proprietário de um Golf GTI. Então, galera... Mas ele admite que o JCW anda mais que o GTI, não é mesmo? Comente aí que eu sei que você assiste o Backstage. Não é verdade que o JCW anda mais que o GTI? Pode falar pra galera aí. Pode até vender. Enfim. Galera, esses são os patrões. Galera que ajuda aí o canal, né? E com esse dinheiro do patrão a gente utiliza pra melhorar o canal, no caso. Então a gente vai começar pelo menos aí com esse pouquinho de dinheiro aí. Pra pelo menos... Até pra comprar passagem de avião. Atender, então. Dá pra atender aí pedido dessa galera. É dólar ou é de real isso aqui? É dólar. Ah, é dólar? É. Então quer dizer que se a gente tem, por exemplo, 150 dólares... Uns 450 reais e dá pra... 450 reais e dá pra comprar uma passagem. Isso, exatamente. Então é essa a ideia do patrão. Mas é isso aí, galera. Então, in the city. E dessa vez estamos indo... Você sabe onde a gente tá indo? Na Jeep. Isso. Estamos lá na Jeep. Cara, o tempo tá... Bem isolado. Tudo bem que abriu o céu, mas estava chovendo até agora há pouco, aí tudo molhado. Tomara que amanhã dê pra fazer alguma coisa, né? Porque hoje é complicado, complicado. Não, hoje não dá, mas tem. A gente vai ver aí pra ver se a gente consegue a Renegade. Pra filmar. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro na minha carteira. Depois eu acho que eu vou lá trocar o áudio do Mini. Você viu o... Olha. O... Não fala. Os comentários do vídeo do... Do... Vídeo novo lá, o do... Ah, galera. Falando já do... Aquele vídeo. Ah, eu vi. Teve bastante crítica, hein? Então, é o seguinte. Aquele vídeo lá do... Top Speed Experience. Eu esperava até que ia ter mais dislike e tudo mais. E tipo assim, ah. O pessoal xingou, não sei o que. Ah, mas isso é normal. É funk. Funk é... Funk é... É criticado, assim, normal. Isso é normal, né? Eu mesmo não sou fã de funk. Então, mas... Nem por isso eu deixaria de filmar o que a gente fez. Eu achei bem bacana. E eu achei que... A maior parte das pessoas que assistiram lá do Top Speed, Eles viram a ideia. Que é... Fazer um vídeo... Com alguém... Sei lá, pode ser até um YouTuber. Um outro artista. Então, eu tô falando com dois YouTubers que tem 400 mil inscritos cada um deles. Não, dá pra fazer um pouco. É... Eu já tô marco um biname. E eles são comediantes. Então, acho que vai ser legal. A minha ideia é o seguinte. É mais ou menos a receita que a gente fez com... Pôr eles pra dirigir. Vamos contar piada. É, e vamos também falar um pouco do cara. E também o que ele acha de carro. Assim... Galera, aquele vídeo serviu mais como uma experiência de verdade. Até porque o nome é experience. Bom, pra quem não conhece... É... Só te interromper um pouquinho. Falei. É... Dois YouTubers que eu tô falando. Um chama... É... O canal Vagazóides. Que ele tem 400 mil inscritos. Só que... Tem menos visualização que a gente. Isso que eu achei curioso. Tem o dobro de inscrito, mas metade da visualização. Não é? A gente tem bastante visualização. E o outro também é a mesma coisa. Tem 400 mil inscritos e metade da visualização. Mas eu sei por quê. Por quê? Porque... O Top Speed, ele... Eu passei, né? Eu passei, desculpa. Tava pensando. Olha o TT básico. É o teste da ideia. O Top Speed, ele tem muito... Além de ter o foco de quem é inscrito. Tem muito foco de quem tá pesquisando. Entendeu? Tipo, cara... Eu quero saber... O cara não é fanático por carro. Mas ele quer comprar um carro. Ah, eu quero saber... Que carro que é esse que parece uma propaganda. Que é o tal da HR-V. Aí o cara dita no Google. Honda HR-V. E acaba encontrando vídeo Top Speed. Entendeu? E... Isso acontece muito. E por conta disso tem bastante visualização. É por isso que o vídeo do Fusion lá tem 700 mil visualizações. Quase 800. Porque... É bem encontrado... Por mais que o cara não seja nenhum fanático por carro. Entendeu? Tem esses dois mundos. Mas então, galera. Essa é a ideia do Experience. É colocar o cara aí do lado pra... Ele... Na verdade, ele que vai testar o carro. Dirigir, comentar. E entreter e tudo mais. É uma ideia diferente. E é claro. Ah, por que vocês colocaram sexta? Foi só pra inaugurar o quadro. Nas próximas vezes não será na sexta. Não, sábado. Desculpa. As próximas vezes vão ser no meio da semana ou um... Quando a gente tiver aí um... Como que eu posso falar? Um estoque desse... Você colocou no N? Experience. Ah, eu nem coloquei. Ah, forçou tudo pelo. É, eu vacilei. Enfim, quando eu tiver aí um... Um estoque desse Experience aí dá pra colocar uma data, uma coisa assim, é? Bom... Foi só o início, galera. Chegamos aqui na Jeep, então nós vamos dar uma conversada aqui pra agendar o... O tão aclamado Reganismo. Valeu, galera. Abraço.